E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Arruda, sou Enterprise Deployment Manager na 2PC e eu estou vindo aqui hoje, com esse vídeo, fazer um convite para vocês a participar do segundo Hangout da 2PC Insights. Esse Hangout agora, vamos estar falando sobre o tema Programando o Futuro usando C Sharp 6.0. O evento vai ocorrer na quinta-feira, dia 26 de fevereiro, das 8h às 11h da noite e basta vocês se cadastrarem nesse link que está aparecendo aqui embaixo para poder receber as informações sobre o Hangout e também o link de acesso. O nosso primeiro Hangout sobre Entity Framework foi um sucesso e a gente espera que esse próximo Hangout também agrade a todos vocês. Esperamos que vocês interajam bastante e também não esqueça de convidar todos os seus amigos que se interessam pelo assunto que esse Hangout vai ser muito bem produtivo e tenho certeza que vai agregar muito conhecimento para todo mundo aí. Então é isso, valeu, falou! E aí Obrigado.